O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou professor advogado em São Paulo. Estou aqui hoje no programa Saber Direito para falar para vocês sobre recuperação judicial. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a preparação da recuperação judicial, ou seja, aquilo que é preciso fazer antes do processo de recuperação, a fase pré-recuperação. Como todo mundo está vendo, o mercado brasileiro hoje está em bastante dificuldades, o que leva as empresas a terem passivos enormes. Questões econômicas, financeiras e de mercado, elas influem diretamente na atividade empresarial, fazendo com que o empresário entre num fluxo de dificuldades, onde ele muitas vezes não consegue por si só sair dessa situação de dificuldade. Ele não consegue, através das suas forças e dos seus próprios conhecimentos, suas próprias ideias, sair dessas dificuldades financeiras. Em 2005, foi editada a Lei nº 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Essa lei, ela tem como objetivo justamente auxiliar o empresário e a empresa nesses momentos de dificuldades, ou seja, em um momento onde os credores, os trabalhadores, o próprio fisco e os bancos estão em cima do empresário para ele arcar com seus compromissos, o legislador entendeu que esta lei poderia ajudar as empresas no sentido de se reorganizar e no sentido de repactuar as suas dívidas. Mas antes de falar da recuperação judicial, eu gostaria de falar com vocês sobre o que é o empresário e o que é a empresa. O empresário, na verdade, ele é a pessoa que desenvolve a atividade empresarial. O empresário é a pessoa que, através de seus conhecimentos específicos ou que adquire ao longo da sua vida, ele empreende e cria uma empresa. Esse empresário, ele precisa ter conhecimentos de gestão de negócios, de administração de negócios. Muitas vezes, ele começa essa empresa há muito tempo e vai ao longo do tempo profissionalizando a empresa, mudando a empresa, crescendo junto com a empresa. Ele, na verdade, é o empreendedor. E ele não é a empresa. É bom que isso fique bem claro aqui, para quem me assiste, que há uma grande dificuldade, tanto no meio jurídico ou nas pessoas que não atuam com o direito empresarial, os estudantes, de não conseguir diferenciar o empresário da empresa. Isso é muito importante para o processo de recuperação judicial. O empresário, ele é uma pessoa diversa da pessoa da empresa. O empresário é uma pessoa física, proprietária de cotas ou de ações de uma determinada empresa pessoa jurídica. E com ela não se confunde. A empresa pessoa jurídica, na verdade, ela tem autonomia, ela tem vida própria e segue independente do empresário, ou deve seguir. O Brasil, historicamente, é um país que tem, na sua grande maioria de empresas, o que a gente chama de empresas familiares. E o que são empresas familiares? Empresas familiares são aquelas constituídas onde a própria família do empresário, o próprio empresário, tem o comando e a gestão da empresa. Em outros países, como os Estados Unidos, isso há muito tempo deixou de existir. Lá existem empresas, inclusive, que não se sabe quem é o dono. Muitas vezes é o executivo e o diretor que toca a empresa, porque as suas ações, as suas cotas, elas estão soltas no mercado de uma forma tão diversa que ninguém tem a maioria das ações ou das cotas. E essa empresa, ela tem a vida sozinha. São seus executivos e diretores que tocam e sempre há uma mudança desses profissionais. Aqui no Brasil, isso está acontecendo aos poucos. Está começando agora, né? Agora que a gente está vendo um movimento que foi, na verdade, suspenso aí por conta dessa crise que a gente vive, mas tinha um movimento muito grande das empresas buscarem a Bolsa de Valores, das empresas estarem aí buscando capital, buscando dinheiro no mercado para tocar os seus negócios e assim também diversificando suas atividades e diversificando o controle dessas empresas. Infelizmente, a crise que veio prejudicou esse movimento e, novamente, as empresas começaram a voltar para ter um controle só. Mas o importante de saber é que a empresa não se confunde com o empresário. O empresário, ele é dono apenas das cotas das empresas, é dono apenas das ações das empresas. E dentro dessa relação, ele possui deveres e responsabilidades. Cabe ao empresário apenas, como proprietário de cotas e ações das empresas, receber delas os seus dividendos, os seus lucros e o prolabore. E tocar a gestão. De resto, o empresário não tem poder ou direito de vender qualquer patrimônio, de fazer qualquer tipo de movimentação dentro da empresa que não seja autorizada por um contrato social, por um estatuto ou pela própria lei. Isso é muito importante porque, dentro da recuperação judicial, o que visa a recuperação judicial é a proteção da empresa e não do empresário. O que visa a recuperação judicial é trazer para a empresa um benefício jurídico que faça com que a empresa se recupere. E não tem a ver com a recuperação, propriamente dita, do empresário. Tem a ver com a recuperação da empresa. Ok? Vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a falência e a recuperação judicial. Posso adiantar para vocês que nada, nada é pior do que a falência. A falência para uma empresa tem um impacto negativíssimo dentro de um contexto geral. Aqui a gente não está falando só da empresa, a gente está falando do contexto social. Quando uma empresa falha, o processo de falência no Brasil é muito demorado, muito complexo. E, devido ao nosso sistema processual, ele é afeto a muitos recursos. Então, ou seja, todos os processos falimentares que você observar no Brasil, eles têm média mínima de 10 anos. Então, se uma empresa hoje falir, e não estou falando de grandes empresas, não, estou falando de empresas pequenas e médias, no mínimo são 10 anos para se resolver esse processo falimentar. O que acarreta o não recebimento dos credores, o não recebimento pelos trabalhadores, o não recebimento pelo fisco, o não recebimento por todo mundo que tinha relação jurídica com essa empresa. Ao ponto de que os ativos da empresa, devido ao tempo do processo, eles acabam se deteriorando. Quando passam para a fase da falência, que é a venda dos ativos para o pagamento dos créditos, esses ativos perdem muito do seu valor de mercado e nunca são suficientes para arcar com os problemas advindos da falência. Porque uma empresa, quando quebra, ela, na verdade, tira-se o comando do empresário, gestor ou administrador e passa o comando para o Estado. E o Estado não tem braço suficiente para administrar essa massa que deixa da empresa. Então, o processo é longo, os credores recorrem, os trabalhadores recorrem, contratos deixam de ser cumpridos, aquela gestão do ativo, ela não ocorre, o ativo fica normalmente nos galpões das empresas, máquinas, etc. Vão enferrujando, vão acabando e vão virando lá na frente sucata. Quando a gente vende isso, claro que isso que não vale mais nada. Então, o processo de falência no Brasil, ele é terrível, é um dos mais nefastos que existe, porque ele, na verdade, não alcança o seu objetivo. Qual seja, seria uma reunião de massa de credores com uma massa de ativo, onde esse ativo seria vendido para arcar com pagamento dos créditos. Só que 99,9% desse ativo nunca é suficiente para pagar os créditos que sobram para a empresa. Ou seja, se você for pegar a ordem de pagamento na falência, vou só falar das três primeiras, só para vocês terem uma ideia. O primeiro é trabalhadores até 150 salários mínimo. O segundo é crédito com garantia real, que são aqueles créditos onde um bem garante o crédito e responde pela dívida. E o terceiro é o fisco. Se chegar dinheiro no fisco, não passa daqui. Até porque, quando uma empresa chega na falência, essa empresa já deixou de pagar os seus impostos há muito tempo. Então, o passivo tributário é imenso. E todo mundo sabe que os juros e multas em cima do passivo tributário são terríveis. Começa com 75%, para você ter ideia, uma multa de um crédito tributário. Já a recuperação judicial é diferente. A recuperação judicial, ela visa trazer a empresa de volta para o mercado, trazer a empresa de volta para a sua atividade regular. E, com isso, arcar com as suas dívidas. Então, muitas vezes, as pessoas têm o entendimento errado de que a recuperação judicial é um novo calote, como era na concordata, ou é uma forma de um empresário não arcar com as suas dívidas, enfim, esse tipo de coisa. Mas, posso dizer e assinar embaixo, por experiência própria, porque essa é uma área que eu atuo, é uma área que eu estou sempre, que a recuperação judicial é o melhor caminho para uma empresa em dificuldades financeiras. Veja bem, se os trabalhadores não recebem ou deixam de receber dentro da recuperação judicial num primeiro momento e depois passam a receber os seus créditos, na falência, eles só verão os seus créditos se houver ativo e depois de, no mínimo, 10 anos. Na recuperação judicial, não. Há uma chance desse trabalhador, há uma forma desse trabalhador receber. Então, eu estou falando aqui do crédito trabalhista, que é o mais simples, mais fácil de entender e o que, normalmente, gera mais transtornos dentro da empresa, né? Porque, também, quando você vai para um processo de recuperação judicial, quando uma empresa vai para um processo de recuperação judicial, em verdade, esta empresa, ela também deixou de pagar seus trabalhadores, muitas vezes deixou de pagar seus tributos, deixou de pagar os bancos, deixou de pagar seus fornecedores e outros credores. Mas, diferente da falência, que vai esperar um processo longo, demorado, cheio de recursos e que o ativo vai se deteriorar, na recuperação judicial, não. Então, você tem uma expectativa, uma chance ainda de receber os seus créditos, o que é muito vantajoso, o que é muito, muito importante, né? Um dado interessante é que, nos últimos anos, aumentou muito, no último ano, principalmente, né? Aumentou muito os pedidos de recuperação judicial. Podemos ver aí, na televisão e nas notícias de jornal, muitas empresas que, antes, eram consideradas de ponta, consideradas empresas modelo no seu ramo de atividade, entraram com o pedido de recuperação judicial. E é isso que é interessante, né? Algumas dessas empresas, obviamente, envolvidas aí em situações que a mídia nos coloca, mas o que é importante trazer desse exemplo é que a recuperação judicial serve para qualquer coisa, né? Serve para qualquer fase de crise da empresa, né? Então, a gente tem grandes consultoras hoje, empresas de grande porte, requerendo aí, judicialmente, a sua recuperação judicial. Coisa que, historicamente, não existia, né? A recuperação judicial ficava ali, nas médias empresas, nesse nicho de mercado. O que é interessante também dizer é que a recuperação judicial passou a ter um papel tão importante na sociedade que o governo resolveu incluir as empresas de pequeno e médio porte, coisa que era impensável até um tempo atrás, né? Nós temos uma pergunta, vamos chamá-la agora. Como o empresário deve se preparar para o processo de recuperação judicial? O empresário, normalmente, ele sempre tem medo do processo de recuperação judicial. Ele fica aflito com o processo de recuperação judicial. Pode não parecer, né? Em que pese a maioria das pessoas pensar ao contrário do que eu vou dizer, na verdade, quando a gente lida com os empresários, a maior preocupação deles é, sem dúvida nenhuma, com os trabalhadores, né? Eles ficam muito preocupados com os trabalhadores. Porque os créditos dos trabalhadores também irão para a recuperação judicial. Então, o empresário tem que se preparar muito mais de forma psicológica para enfrentar o processo de recuperação judicial, para saber que ele tem que mudar o seu conceito como empresa, ele tem que mudar a sua cabeça. Porque é lógico que não só crises ou dificuldades financeiras levam a empresa à recuperação judicial. Também o empresário, às vezes, por uma gestão já antiquada, é uma gestão que não cabe mais na modernidade, ele leva a empresa a um processo de recuperação judicial. Então, a preparação é muito mais psicológica, é muito mais um contato entre o advogado e o empresário, e o consultor, do que qualquer outra coisa. Porque, como eu disse, o empresário está geralmente com a cabeça muito complicada quando entra com o pedido de recuperação judicial. Bom, como eu ia dizendo, o processo de recuperação judicial, ele, sem dúvida nenhuma, é muito melhor que a falência. O que vocês acham que foi a ideia do legislador quando ele criou essa legislação da recuperação judicial? O que passava pela cabeça quando essa legislação veio a existir? Em verdade, essa legislação, ela não é uma coisa que foi inventada ou criada por nós. Nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, processos equivalentes ao nosso de recuperação de empresas existem há mais de 30, 40 anos. Tudo isso fundado num princípio muito importante, que é o princípio da função social da empresa. O princípio que norteia toda a atividade empresarial e hoje, inclusive, ele é base para muitas decisões judiciais envolvendo empresas, credores, fiscos. Então, a função social da empresa é o principal princípio que eu diria dentro do direito de empresa. Por exemplo, interessante citar que na crise de 2008, a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, pediu recuperação judicial. Uma cidade, ou seja, um índice público, também nos Estados Unidos, tem direito a pedir uma recuperação judicial caso as suas contas não fechem ou o que a gente vê hoje aqui muito se falar aqui em termos de Brasil em televisões e jornais que os entes públicos estão com as suas contas em sérias dificuldades. Mas, no Brasil, a função social não atingiu historicamente os entes públicos e ficou limitada somente à área privada, à atividade privada. E o que é a função social? Enfim, qual é a finalidade desse princípio? Pois bem, não é incomum a gente verificar ou até para o leigo, para qualquer pessoa que tenha alguma vivência, que as cidades crescem em volta das empresas. Não é incomum você ter a noção de que aquela determinada empresa, quando muda para uma determinada região, para um determinado município, essa empresa traz para essa região, para esse município, para esta sociedade, um certo desenvolvimento e um certo crescimento. Eu moro numa cidade que é uma cidade bastante industrial. E, só para vocês terem um exemplo, essa cidade, nos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas escolhiam seus empregos. Então, você estava dentro de uma determinada indústria, a outra indústria ia lá praticamente caçar para você ir para trabalhar para eles. O que acontecia com essa cidade? Essa cidade era considerada muito próspera, considerada uma cidade do futuro, uma cidade pujante, uma cidade que tinha uma arrecadação de tributos muito positiva e uma cidade que se desenvolveu muito. Então, estas indústrias, quando se instalaram naquela cidade, elas trouxeram para aquela cidade uma determinada situação social, uma determinada situação econômica diferenciada de outras cidades que não tinham, que tinham pouca atividade privada. Com isso, a gente pode entender, começar a entender, o que é a função social da empresa. A função social da empresa é justamente isso. Por quê? Não é o Estado que traz para nós ou que traz o desenvolvimento, e sim a atividade privada, e sim as empresas que trazem o desenvolvimento. Podemos citar aqui outras regiões, podemos citar o Manaus, o Polo Industrial de Manaus, podemos citar em São Paulo, aquela região do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que é considerada também uma região de bastante desenvolvimento, nível de desenvolvimento social e econômico. E tudo isso não tem a ver com a atividade estatal. Tudo isso tem a ver com a atividade privada, com a atividade das empresas, com o desenvolvimento empresarial. E a função social justamente trata disso. A função social é um princípio que trata da importância dessas empresas para a sociedade, da importância de se ter uma empresa dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado município. E essa função, ela em verdade, não tem só a ver com trazer empregos. Por exemplo, a gente pode ver em vários locais que quando uma determinada empresa vai se instalar, há um desenvolvimento urbano, há um desenvolvimento viário, ao ponto de se constroem viadutos, se constroem estradas, se constroem ruas. Empresas grandes que a gente pode imaginar aqui nessa aula para engrandecer aí a sua imaginação, elas também contribuem com educação, elas também contribuem com o social. Existem muitas empresas no Brasil e pelo mundo que têm programas de ensino. Existem empresas, inclusive, que têm escolas que elas próprias financiam. As escolas que vão desde o jardim até o curso técnico, que elas próprias financiam para que as pessoas, no futuro, elas sejam funcionários desta própria empresa. Então, a empresa investe naquelas pessoas, investe naquele jovem, naquele cidadão, para que no futuro ela venha a trabalhar para a empresa. Ou seja, no futuro a empresa sabe que também, lógico, terá o seu ganho, que é um profissional qualificado para estar trabalhando para ela. Também a parte social. Muitas empresas aí têm N atividades sociais, como de fins de semana com jovens, tirar das drogas, programas sociais que tiram das drogas, programas sociais que retomam para a escola. Enfim, uma série de programas sociais que as empresas favorecem dentro do seu determinado, da sociedade, do seu determinado município. Porque é óbvio que existem empresas nacionais e até multinacionais que têm esse impacto de forma nacional dentro do Brasil. Mas a grande maioria, o impacto social ali da sua região, da sua cidade onde está instalada. Então, quando você tem esse tipo de empresas, você está contribuindo não só com a parte de empregos, mas com a parte social. Além do que, você também traz o quê? Tributos. Você for pensar no que uma empresa traz de recursos financeiros para o Estado, é uma coisa, é uma grandeza. Além de todos os impostos que a gente está acostumado a ver, imposto de renda, contribuição social, uma série de outros impostos, em TCMD, CMS, ISS e uma série de outros impostos, você tem a questão do reflexo dessa atividade dessa empresa também nos funcionários. porque todo mundo tem a sua parcela de contribuição com o Estado. Então, se a empresa tem 100 trabalhadores, 100 trabalhadores vão consumir, 100 trabalhadores vão pagar impostos, 100 trabalhadores vão ter o seu momento de lazer, vão contribuir com outra atividade dentro daquele município, daquela região, e a economia começa a girar, a economia começa a se tornar uma economia pujante, ela começa a desenvolver. Além do que, 100 trabalhadores geram também os chamados encargos trabalhistas, que também vão para os cofres públicos para financiar a atividade pública, os programas públicos. Então, você pensando nesse universo, olha a grandeza de recursos que uma empresa traz para o Estado só de estar instalada naquele determinado município, estar instalada naquela determinada região. Com esse dinheiro, o Estado pode criar mais oportunidades para as novas empresas ou outras empresas virem se instalar no seu município, na sua região, e nesse sentido, cada vez mais crescer, gerar novos empregos, gerar novas escolas, gerar novos programas sociais, desenvolvimento viário, desenvolvimento de estrutura. O que se fala muito, 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 muito no Brasil? O Brasil não tem estrutura, no Brasil falta investimento em infraestrutura, em uma série de fatores, em uma série de coisas. Não tem portos, não tem trens, não tem nada. Por quê? Isso é o mínimo que as empresas precisam para se instalar dentro de determinada região ou município. Porque, sem isso, a empresa não consegue ter a sua atividade e não consegue gerar todos esses benefícios que a gente está falando aqui. Sem esse mínimo de estrutura, infraestrutura, a empresa não consegue se instalar, porque ela tem que escoar a sua atividade empresarial e ela precisa ir nesse sentido do Estado ajudando para que ela desenvolva a sua atividade. Então, vocês perceberam o que é a função social? A função social, em verdade, é todo o benefício que a empresa traz para aquela região, para aquele município, para aquela sociedade em que ela está inserida. De uma maneira, assim, bem simples e clara, a função social é o quê? A empresa gerando empregos, a empresa gerando recursos para o Estado através de tributos diretos, que ela mesma paga, ou indiretos, que os seus trabalhadores pagam, a empresa gerando desenvolvimento, a empresa gerando benefícios sociais, como educação e programas sociais muito importantes para qualquer sociedade. Temos mais uma pergunta e vamos chamá-la agora. Como fica o crédito da empresa depois do pedido da recuperação judicial? Isso é uma coisa que aflige muitos empresários. Como fica o crédito da empresa depois do pedido de recuperação judicial? Infelizmente, aqui no Brasil, diferente de outros países, o crédito da empresa fica prejudicado. E o que é o crédito da empresa? Não só aquilo que é para atividade produzida deve ser considerado insumo dentro da atividade empresarial. Energia, equipamentos, empresas que trabalham com ferro, empresas de manufatura, enfim, tudo isso é considerado insumo. E também é considerado insumo o dinheiro, o capital, porque o capital, em verdade, é o que gira a empresa, é o que faz com que a empresa desenvolver as suas atividades de uma forma regular. Muitas empresas, a maioria, eu diria, elas vendem a prazo, para os seus clientes, e elas precisam do capital para segurar esse momento entre a venda e o recebimento. Esse capital não é um capital que vai entrar para a empresa para dividir lucros ou para influenciar no seu resultado final. E sim, é um insumo da atividade econômica, da atividade empresarial. Por quê? Ele está diretamente ligado à produção. Ele é o valor que o empresário precisa todo mês para vender, girar os seus produtos e vender novamente. Então, isso é considerado um insumo. Esse crédito é que a gente ouve aí, às vezes, falar nos bancos, capital de giro e outros aí. Depois da recuperação judicial, por um probleminha na classificação do sistema financeiro nacional, as empresas têm o seu rating ou sua classificação de risco jogados para o último nível. Então, você tem o rating da empresa indo para o último nível que se chama o nível HH. Então, todo cidadão e toda empresa tem uma classificação de capacidade de pagamento que é chamado rating. E quando a empresa entra em recuperação judicial, essa capacidade de pagamento da empresa praticamente vai a zero. Então, todos ou a maioria dos bancos fecham as portas para a empresa. Então, a empresa passa a não ter crédito. E o que é interessante é que a empresa continua a não ter crédito mesmo após o pedido de recuperação judicial e o plano de recuperação judicial ser aprovado. O que é um nonsense uma vez que todos os créditos estão renegociados. Porém, esta empresa continuará com seu rating no último nível que impossibilitará ela de ter crédito. Então, é importante para o empresário quando entrar com o pedido de recuperação judicial, ele já ter essa noção de que não terá crédito. E, portanto, ele precisa ter dentro do seu plano uma ação onde ele terá ou um estoque ou um valor para segurar a atividade empresarial entre a produção, venda e recebimento do seu produto. Muito bem. E, voltando aqui, o que a gente pode falar hoje sobre essa situação de ver o mercado da empresa ou em que está inserida? É muito importante a participação do advogado, da equipe que o empresário vai utilizar para fazer a recuperação judicial. É uma característica hoje muito difícil de se encontrar dentro, principalmente, do advogado que, muitas vezes, ele não tem essa visão empresarial, não tem essa visão do negócio. Então, isso aí dificulta, às vezes, o entendimento entre o advogado e o empresário que precisa da recuperação judicial no sentido de que é preciso entender do negócio onde essa empresa que irá entrar com a recuperação judicial. De que forma? Veja bem, o sistema econômico é dividido em vários ramos de economia, em vários segmentos de atividade empresarial. Dependendo do segmento dessa atividade empresarial, o efeito da recuperação judicial é um ou o efeito da recuperação judicial é outro. Então, de acordo com esse segmento, você precisa traçar uma determinada estratégia ou outra para essa empresa dentro da recuperação judicial. Aí, é muito importante para o empresário saber como funciona o processo de recuperação judicial. Um exemplo que a gente pode dar e que, ao meu ver, me parece que há um movimento já para mudança nesse sentido, é o do caso de empresas e recuperação judicial participarem de licitações públicas. Então, você vê, eu tenho uma legislação que me autoriza a entrar com recuperação judicial para sair de uma situação de crise, enfim. porém, eu tenho uma outra legislação que impede a contratação pelo poder público de empresas de recuperação judicial. Então, isso é um contrassenso, então, isso é um choque, onde, imagine uma empresa que está em dificuldade financeira e tem aí, entre os seus maiores clientes, 70% do seu faturamento voltado para licitações públicas. ela jamais vai poder entrar com pedido de recuperação judicial e o que acontece nesses casos, posso dizer, com propriedade, as empresas acabam falindo porque, quando elas entram com a recuperação judicial, elas não conseguem aí mais ter um contrato com o poder público através de uma licitação. Então, uma empresa que tem 70% do seu faturamento voltado para licitações, obviamente que ela não conseguirá se recuperar se o seu maior cliente não continuar. Então, essa ideia de mercado, esse conceito de ver o mercado da empresa em recuperação judicial, ele é muito importante, porque não só verificar quais são os clientes, qual é a atividade desenvolvida por essa empresa, como essa atividade está sendo desenvolvida, se essa atividade está sendo desenvolvida da melhor maneira possível, ou se existem melhores formas de se desenvolver essa atividade empresarial, tudo isso é importante antes da recuperação judicial, porque muitas vezes a situação que levou à crise também é a forma como a atividade está sendo desenvolvida, também é a forma como o empresário está lidando com o seu negócio. preço, coisa simples como diminuir um turno, podem aí trazer um grande ganho para a empresa e diminuir o seu passivo, retomar a atividade empresarial sem a situação de crise. Então, são pequenas coisas, mudança de local, vender um ativo que a empresa só tem custo e está desnecessário, enfim, tudo isso é muito importante antes do pedir recuperação judicial e principalmente, como eu disse, é verificar o mercado da empresa, verificar qual é a atividade, verificar como essa atividade se desenvolve, verificar, vendo os números da empresa, vendo todos o histórico da empresa, como que esse mercado está atualmente. Eu costumo brincar também que não adianta nada uma empresa entrar com recuperação judicial se o seu negócio já é um negócio que não existe mais, imagine se uma empresa de máquina descrever for tentar entrar com uma recuperação judicial, é óbvio que ela não vai ter sucesso no seu pedido de recuperação judicial, porque não se vende mais máquina de escrever, mas enfim, o que precisa verificar é, olha, acho que esse negócio precisa mudar aqui, precisa mudar ali, precisa mudar desta maneira. E aí, é muito importante a ajuda de um consultor, que provavelmente será o mesmo que vá elaborar o processo de, o plano de recuperação judicial, e também é muito importante ter aí no meio jurídico profissionais que não tenham só um conhecimento jurídico, mas também um conhecimento econômico, um conhecimento financeiro, para estar junto com o empresário, junto com o pessoal que vai, o consultor que vai elaborar o plano de recuperação judicial, pensando junto a melhor forma de reconstruir aquela empresa que está em dificuldade financeira. Outro ponto importante, e muito, e acho que é o principal, se a gente for falar do que se trata a lei de recuperação judicial, é o passivo da empresa. O passivo da empresa precisa ser muito bem verificado, ele precisa ser muito bem medido, ele precisa ser muito bem demonstrado em juízo. Veja que a lei exige a apresentação de todo passivo tributário, desculpe, de todo passivo da empresa. Isso inclui o passivo tributário, passivo cível, passivo trabalhista e outros demais passivos que a empresa tenha. E dentro disso, a lei de recuperação judicial, ela trata esses passivos entre a data da propositura da ação judicial de recuperação judicial e o dia posterior. da data da propositura da recuperação judicial para trás, todos os passivos estão inseridos na recuperação judicial. Da data posterior à propositura do processo judicial, esses passivos, os vencimentos e os valores para a mantença da atividade empresarial devem ser pagos. e aqui vale uma coisa muito importante, você vai pensar o seguinte, eu tenho um passivo que é vencimentos, que é através de vencimentos que vão passar a data da propositura da recuperação judicial. Pois bem, o que você deve analisar quando você for considerar o passivo empresarial é o seguinte, é a data da constituição daquele passivo e não o vencimento. Então, se eu comprei algo hoje para pagar a prazo daqui a 30 dias e eu vou estar propondo a minha recuperação judicial com 15, este passivo entra na recuperação judicial porque este passivo foi constituído antes do processo de recuperação judicial, em que pese vencer depois. mas isso nas outras aulas a gente vai tratar. O que é importante aqui saber é que a verificação dos passivos dentro da recuperação judicial é importante porque dependendo de como você faz essa verificação antes de entrar com o processo de recuperação judicial, menos impacto no processo você vai ter, menos problema no processo você vai ter por quê? Porque informações erradas, informações divergentes que você insere no processo de recuperação judicial relativos ao crédito elas geram contestações a esses créditos porque eu como credor obviamente vou dizer ó esse não é o meu valor o meu valor é x, y, z aquele não é o meu valor e isso gera uma discussão dentro do processo de recuperação judicial que atrasa o projeto que atrasa o próprio andar do processo de recuperação judicial e com isso a empresa não tem aí a reestruturação que ela busca dentro do processo de recuperação judicial então é muito importante verificar esse passivo é muito importante ter valores corretos desses passivos no caso de trabalhadores é muito importante que você insira os valores todos devidos dos trabalhadores com todos os direitos que a lei dá àquela determinada categoria de trabalhadores então tudo isso você precisa inserir de forma correta dentro do pedido de recuperação judicial ao modo que é muito importante essa verificação e posso dizer na prática que essa verificação é uma das verificações dentro da fase pré-recuperação judicial mais complicadas e mais complexas porque geralmente a empresa está numa situação difícil está numa situação complicada as coisas não estão indo bem então impera uma certa desorganização isso é comum é normal isso acontece com nós quando a gente na nossa casa não está não está bem as coisas se descontrolam e isso acontece numa empresa por óbvio então esta forma de você verificar os passivos geralmente geralmente você precisa contar com a ajuda dos contadores da empresa e todo departamento financeiro para que não haja problemas futuros quando dá interposição do processo de recuperação judicial e os credores não venham a dizer que aquela informação que você colocou ela não está correta temos mais uma pergunta vamos chamar como fica a gestão da empresa depois do pedido de recuperação judicial isso também é uma coisa que os empresários sempre perguntam né ah mas eu vou propor a recuperação judicial e vai vir um administrador aqui e vai sentar na minha cadeira não é verdade né o administrador judicial que existe na lei de recuperação judicial diferente da falência ele não faz a gestão da empresa ele não administra a empresa ele não faz qualquer interferência na atividade empresarial ou em como a empresa vai desenvolver os seus negócios e a sua gestão pós pedido de recuperação judicial o administrador em verdade ele é um auxiliar né ele é um auxiliar da justiça ao ponto que ele ele cuida de verificar os passivos da empresa ele cuida de da assembleia de credores e cuida de verificar os resultados mensais da empresa né o administrador judicial ele não interfere na atividade empresarial não interfere na gerência de empresa de modo nenhum ele simplesmente é um auxiliar e fica ali só observando por óbvio que depois do pedido de recuperação judicial se a empresa continuar em dificuldades financeiras isso será apontado ao juiz que e aos credores que irão verificar o que pode se fazer para que não haja aí uma falência ok então a verdade é não muda nada os gestores da empresa antes da recuperação permanecem em pós recuperação o que pode e é muito positivo é que essa nova essa gestão após a recuperação judicial seja aí compartilhada com a assessoria jurídica e com a consultoria que está elaborando o plano de recuperação judicial algumas questões que são importantes e próprias de cada empresário dentro dessa fase antes de recuperação judicial primeiro uma atenção muito grande daí a importância de você como profissional que está auxiliando esse empresário a sua proximidade com ele e o seu conhecimento jurídico e técnico para auxiliar ele na tomada dessa decisão por quê? porque o empresário imagine só ele está na cadeira dele ele está com uma empresa que ele constituiu criou há algum tempo que em certo momento foi muito bem e hoje está com problemas e ele está na verdade perdido então ele precisa muito desse auxílio jurídico e das pessoas que estão ali no grupo de pessoas que vão ajudá-lo na recuperação judicial uma questão muito importante é mudar o entendimento mudar a cabeça do empresário o empresário precisa ter a consciência de que a partir daquele momento ele tem que repensar o seu negócio ele tem que recriar o seu negócio tem que refazer o seu negócio ele não pode ficar mais preso em conceitos que ele tinha antes daquela situação de crise antes daquele problema enfrentado ele precisa ter a ideia de que ele está começando de novo ele está iniciando de novo a sua empresa e para tanto mudanças vão ser necessárias e isso é muito difícil você passar para um empresário que às vezes está no comando da empresa há mais de 20 anos 30 anos já peguei empresários que consideram empresas há 40 anos então isso é uma questão muito importante dentro da preparação da recuperação judicial é importante que o empresário tenha o maior número de informações referente ao processo para que ele não entre numa recuperação judicial de forma a não entender que depois do processo ele vai precisar sim mudar os seus conceitos mudar a sua cabeça para que o sucesso da empreitada da recuperação judicial depende exclusivamente e não do empresário porque sem a mudança da sua consciência não há mudança da empresa e não há mudança aí do problema que ela passa e qual que é a função aí do do operador do direito do advogado e das pessoas que estão em volta do empresário no momento da ideia de propositura ou não da recuperação judicial primeiro cabe ao advogado que vai que atua nessa área que milita nessa área fazer aí um estudo prévio da empresa e das condições da empresa no sentido de ver se essa empresa tem ou não chances de se recuperar e dentro do estudo da lei o advogado tem que apresentar meios maneiras que essa empresa tem para sair da situação de crise econômica e financeira ou seja o empresário não conhece da lei mas o advogado sim o empresário conhece o negócio mas o advogado pode junto com o empresário trazer soluções com base na lei de recuperação judicial que são muito positivas e podem em um determinado período de tempo retirar a empresa dessa crise econômica financeira que ela se encontra que foi obrigada inclusive a entrar com o pedido de recuperação judicial então a lei 11.101 de 2005 ela traz ferramentas para que a empresa observando a sua atividade econômica possa se reestruturar e sair da situação de crise econômica financeira e essas ferramentas elas devem ser informadas pelo advogado junto ao empresário e junto ao consultoria que vai fazer o plano de recuperação judicial para que esse grupo com base naquilo que está previsto na lei possa determinar os rumos da empresa então o papel do advogado nesse sentido ele é muito importante porque o empresário como eu disse há pouco ele está perdido então se o você advogado traz para o empresário soluções traz para o empresário ideias e situações que favoreçam a retomada dos negócios a retomada do crescimento da empresa isso é muito positivo um simples exemplo que a gente pode citar aqui é que dentro do processo de recuperação judicial você pode vender ativos da empresa e esses ativos eles são vendidos e quem compra tem a total segurança de que nenhum passivo vai estar inserido ou vai ser carregado pelo ativo que está sendo vendido e comprado então às vezes o que não é incomum antes da recuperação judicial o empresário até tenta vender algum ativo mas por conta das dívidas ele não consegue vender porque quem compra fala eu não vou comprar um bem dessa empresa senão eu vou ter que arcar com as dívidas no processo de recuperação judicial isso é possível sem que o comprador arque com as dívidas então papel muito importante do advogado eu queria agradecer hoje por essa aula e dizer que amanhã nós estaremos aqui de novo falando sobre a petição inicial na recuperação judicial obrigado se você ficou com dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf ponto jus ponto br você também pode estudar pela internet acessando o site da tv justiça tvjustiça.jus.br e aí Tchau, tchau.